Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovequistore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTEC que você vai ganhar um desconto e o canal Fernando Tutoressec também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua cara. Seja muito bem-vindo, você está aqui no quadro Rapidinhas FTEC do canal Fernando Tutoressec. Como você sabe, eu sempre respondo todo mundo que me pergunta, tanto nos comentários dos vídeos quanto lá no Instagram. E claro, até agora eu estou conseguindo responder, que legal, né? E eu resolvi fazer um vídeo aqui, na verdade, no quadro Rapidinhas FTEC. Dois vídeos aí sobre mitos e verdades que falam sobre o smartwatch Ivo. Eu fiz uma colinha aqui, está aqui no caderno, tudo anotado, para a gente poder te responder agora nesse vídeo. E é claro, como a gente fala bastante sobre Ivo aqui no canal, eu sempre, claro, vou estar dando algumas dicas importantes para você. E se você gosta de Ivo, se você gosta de tecnologia no geral, mas você não está inscrito no canal, aproveita agora para você já se inscrever, ativar as notificações e, é claro, também deixar o seu like nesse vídeo. Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta é sobre o tempo de carga, sabe? O seu Ivo chegou ali novo na caixa, você tirou, você tem que deixar carregando por cerca de 8, 12 horas na primeira carga? Isso simplesmente é mito, não é verdade não, tá? O suficiente você tem que deixar é o Ivo carregar até mostrar que saliu 100%. Mostrou que está 100%, pode tirar do carregador e vida que segue. Uma outra coisa também que me perguntaram essa semana, duas pessoas me perguntaram lá, melhor, me disseram que compraram, por exemplo, o HW22, se passando por Ivo 13. Resumo é, Fernando, o HW22, ele também é Ivo 13? Isso é mito, não é verdade. O HW22 é um smartwatch que eu já fiz vídeo aqui no canal, outros colegas também aqui no YouTube já fizeram vídeo desse smartwatch. Então, ele é o HW22, o modelo HW22, ele não é o Ivo 13. Então, se você talvez está comprando o HW22, quando você entra lá em sobre no smartwatch, vê lá, modelo HW22, e te disseram que era o Ivo 13, vai e devolve porque não é o Ivo 13. Sabe por quê, gente? Como o Ivo 13 é muito bonito, parece muito com o Apple Watch, o pessoal fica colocando o nome em outros smartwatches dizendo que é o Ivo 13 para poder conseguir vender o relógio. Outra coisa que me perguntam bastante é o seguinte, Fernando, eu quero comprar o smartwatch Ivo, eu já sei das limitações, eu já vi no seu canal, já vi em outros canais, o que esse relógio pode fazer no sentido de limitações, tá? Mas eu quero só tirar uma dúvida o seguinte, o pessoal está me dizendo aí que o Ivo só vai marcar as quilometragens, os passos que eu fizer, só se eu levar o celular do lado. Se eu não levar, ele não vai marcar nada disso. É verdade? Simplesmente não é verdade, isso é mito, tá? O Ivo, ele vai marcar sim a quilometragem, né? Os passos que você deu, independente se você está com o smartphone ali do lado ou não. Sabe por quê? Ele tem uma contagem ali independente e, claro, quando você chegar de volta próximo do seu celular, todas aquelas informações ele vai levar para o aplicativo que está no seu celular e ponto final. Então, ou seja, o Ivo marca sim a quilometragem, passos, mesmo sem você estar com ele conectado no celular ou talvez com o celular perto de você. Outra coisa também que eu vejo que me perguntam bastante é o seguinte, todo mundo sabe que a maioria dos modelos Ivo efetuam e recebem chamadas e também, claro, tem um serviço de notificação. Tem muita gente dizendo o seguinte, Fernando, eu ouvi dizer por aí que o Ivo, mesmo se eu estiver sem o celular do lado, ele vai me entregar as notificações e, é claro, também eu vou conseguir efetuar e receber chamadas. Como é que isso funciona? De maneira nenhuma, tá? Primeiro, a linha Ivo não tem smartwatch nenhum com chip próprio e, claro, esse serviço de chamadas e notificações, ele vai depender de você estar perto do celular, pelo menos até uma boa distância, tá certo? Depois disso, nada feito, não vai chegar nada para você. Outra coisa que me perguntam bastante é o seguinte, né? Fernando, a linha Ivo, é verdade que tem um representante no Brasil da linha Ivo? Olha só, eu aqui no canal Fernando Tutoré, como eu falo bastante de Ivo, eu falo de outros assuntos, mas de Ivo eu falo bastante, eu poderia dizer que eu sou um representante da Ivo aqui no Brasil, mas não sou. Inclusive, não tem nenhum representante da Ivo no Brasil. Meus queridos, minhas queridas, né? Ivo, representante, fabricante, enfim, só tem lá na China. No Brasil só tem o quê? Revendedor, pessoal que faz vídeo, não tem nenhum representante oficial da Ivo no Brasil. Isso eu duvido. Você pode até ver, eu poderia até colocar na descrição do meu Insta lá, né? Ou no YouTube mesmo. Canal Fernando Tutoré, representante oficial da linha Ivo no Brasil. Isso é simples, mas eu quero ver na hora que o bicho pegar, se esse representante está dizendo que é aí, vai te atender, tá bom? Então é isso, gente. Se liga que vai ter o parte 2 desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!